Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, olha só que lindeza! Vestido Suzy, meninas! Olha só que lindeza! Tecido crepe com elastano, detalhe para os bolsos na lateral, e olha essa lapela que linda! Decote V, que é aquele decote que alonga, cintinho faixa, você pode estar aí amarrando ele na lateral, olha só que lindeza, meninas! Você pode estar aí usando um blazer com ele, olha como fica chique! Lindo demais! Vestido Suzy, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo, vou deixar o link do WhatsApp na descrição do vídeo. Deixa nos comentários a cor que você mais gostou do vestido Suzy, meninas! Olha só que lindeza! Ele é um longuete, você pode estar usando ele com sandália, com escarpão, com botinha, olha só que lindeza! Lembrando que a Emanuel, o envio é para todo o Brasil, você que está aí no cantinho do Brasil, a gente chega aí também no conforto do celular. Lembrando que todas vocês que entram em contato pelo link do WhatsApp, seu número é cadastrado e você consegue acompanhar o nosso status, as nossas caixinhas saindo, os lançamentos, você consegue acompanhar tudo pelos status, tá meninas? Meninas, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha para fortalecer ainda mais, compartilhar os vídeos, às vezes tem uma amiga ou tem alguém que você conhece que quer aí dar um up no visual, quer aí vestir um look maravilhoso como esse vestido Suzy que está deslumbrante. Então, compartilha aí com a sua amiga e entre em contato vocês duas, que a gente vai aqui fazer o atendimento de vocês, tá bom? Olha só que lindeza! Vestido Suzy, menina! Esse modelo já está liberado, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual cor você mais gostou do vestido Suzy. Lembrando que o envio é para todo o Brasil. Lindo demais, né? Com blazer, agora outono e inverno, hein? Imaginem, meninas! Fica lindo demais! Fica lindo demais! Fica lindo demais! Fica lindo demais! Obrigado.